Música Vai Caretão, vai Caretão Eita O que é isso? Oh, isso é muito bonito A gente não está com nada Você está com nada Ah, você está com nada Uuuuh!!! Ouuuh!!! 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 Quando você recebe? Releiro de nossa vida, então você recebeu Me ponte que vou Me apaixonar Me ponte a lou para ficar Me chama que go Me apaixonar Me piorou você me faz E a gente vai ligar Vai dançar, ó É uma mulher Uma beijada